Antes do vídeo, mas dá um abraço para o meu amigo Piado Granito, que sempre está comentando os meus vídeos, e ontem, 26 ou 10, no caso, hoje, mas esse vídeo aqui eu vou mandar amanhã, que é hoje, vocês estão assistindo hoje, mas eu gravei ontem, que é hoje, estou gravando amanhã, sem delongas, feliz aniversário para o Piado Granito, feliz aniversário para você, Deus te abençoe, continua acompanhando nós, obrigado por você sempre estar acompanhando nós e desejando o melhor, beleza, um abraço. Fala, galera! E não está morto quem peleia. Vamos aí. O cliente que quer o produto vai ter. Não é dificultão. O dificultão do pai, eu sou dó. Quem tem pai tem tudo. Sem palavras. Meu pai é sem palavras. Não tem o que falar. Me ajudou no diferencial. Me ajudou na embreagem. Me deu um disco. Comprou um disco novo e me deu. Agora liguei para ele. Tinha carga lá e tal. Não, vim buscar o caminhão. O caminhão está aqui. Perguntei se tinha caminhão na sede. Não, o caminhão está aqui. Agora vim pegar. Peguei o almoço ainda. Nossa, sem palavras. O pai é demais. Não vou perder o cliente. Perder não ia perder. Podia mandar outro caminhão. Mas eu não preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro e... Temos que trabalhar. Então estou indo o caminhão do pai. Carregar um produto. Alimentação do gado. Engorda. A fábrica hoje está tranquila. Não tem nada na fábrica. Então eu tenho esse cliente aí. Que eu puxo o produto da fábrica. E de vez em quando eu quebro o galho. Para ele carregar um silo. Silo pronto já. Quando eu estou de boa. E ele precisa. Porque ele tem um rolão. E quando esse rolão está ocupado. Eu vou para ele. Daí hoje ele me pediu. Aí dei jeito. E peguei o verdão aí. O chonó. O chonó do pai. A hora que eu chegar lá. Eu gravo para vocês. Ele por fora. Dá um grau nele. Dá uma limpada. Está limpa até. Essas roupas aqui são minhas. Eu trouxe calça e sapato fechado. Caso a fábrica chamasse. Mas já não chamou. Eu trouxe. Porque eu estou de calção. Aí. Eu não sei que é minha. Mas o pai é organizado. Ele anda limpinha. Eu deixei desse calça. Ele também anda bem limpinha. Mas eu trouxe um cônomo para mim. Tirar o pó dele só né. Que eu vou pegar fora. Só deixar um. Devolver limpo né. Mantivo galera. Então é isso aí. Vinte e cincão. Está. Na oficina. Está lá no digar. Está desmontado ainda. Como vocês viram aí no vídeo passado. Teve que puxar a ponta do piloto. Porque. Vocês lembram que eu comento. Que ele sempre está quebrando a embreagem e tal. Então o problema era esse. A folga do enrolamento no piloto. E aí. O disco trabalha atravessado. O disco trabalha atravessado. Daí o disco aguenta. Quebra o miolo né. Quebra o centro. Que é a parte que força. Então. Graças a Deus. Descobrimos o problema. Está sendo resolvido. Não foi fácil. O disco teve que abrir a frente da caixa inteira. Teve que desmontar toda a parte do trampolador da caixa. Mas o que importa é que. Vai arrumar. E não vai incomodar mais. Porque agora. Foi resolvido o problema. Daqui ele estava quebrando o disco aí. De seis. Às vezes dez mesmo. Que a embreagem estava aguentando. Então foi resolvido o problema. Foi posto um platô. De caminhão mais novo. Mais reforçado. Maior. Já né. Não é para incomodar. E o volante. Foi retificado. Foi planeado. Foi balanceado também. Mandei balancear. Já que está fora. E estamos gastando. R$150 para balancear. Tem que deixar balanceado né. E. Disco novo. Se Deus quiser. Agora essa embreagem vai aguentar. Não vai me incomodar. Se Deus quiser. Olha aqui ó. Embreagem a ar. Aqui é chique o troço. Livre a linha. E esse caminhão aqui tem força. Bastante força. É traçado. E corredor. E dá 120. A linha. 325 no PEC. Porque ele está com a caixa do Iveco. Overdrive. É uma caixa ZF. Mesma que é a original. Mesma marca original. Só que é a do Iveco. Né. Ela saiu overdrive. Olha aí. Tá. A dela é que nem quinta de silverado. Estica. É show de bola. Eu quero pôr uma caixa aqui pro turnamento. Pra poder andar mais solto o caminhão. Beleza galera. Chegando lá. Agora vou mais pra vocês. O dia com o verdão aí. Positivo. Tá aí o bichão ó. 325. 250 cavalos. Se achou todo ó. O chicletinho aí ó. Esse bichão aqui anda pesado. Pneuzeiro os bichão. Pneu sem recape ainda. Pneuzão só. Pneu chique. Pneu. 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 ter mudado a gradinha dele foi força do 20 e para-choque também no 20 para-choque dele é aquele que é só na frente assim aqui ó aqui é uma partinha fixa e depois para-choque mais moderno E aí bichão o motor cinco cilindros não vai dar para ver muito que ele dá para ver só arranque a caixa do Ibeco que nem falei com vocês caixa grande a dele original 8 marchas sem reduzida ele tá com essa reduzido aí a minha baguncinha aqui o banco é a ar pesquisa digital rádio que na fechada da empresa que eu trabalho e aí o pichão ele pegou uma pedrada lá está de chão quebrou parabéns e aí o bicho deixou dói já tá na família que eu faz 10 anos que tô com caminhão e lá faz uns 13 anos que tem esse caminhão aqui já tá com o pai daí meu irmão pegou para trabalhar um tempo o tempo que meu pai parou um pouco trabalhar para tomar conta da firma e daí veio o novo eu peguei o novo e quando eu saí para trabalhar com 1525 meu irmão pegou um novo daí como eu saí faltou um motorista o pai voltou a trabalhar o pai preferiu pegar ele de volta não quis um novo e aí o bichão só vamos carregar até o talo e arrochar ali para ponta grossa esse caminhão anda bem já dando uns 135 no pé por causa da caixa overdrive e arrochamos o bichão vamos gravar mais uma conchada aí o que tem que se virar como foda né galera não podemos desantar Foi cacete galera, pra trabalhar, pra trabalhar Eles evacuaram a carga ali que nem o sombreiro não abracou É bom pensar nela, não degrada Chamaram a roçanda Cadê um dos caminhões aqui? Vamos passar por um caminhão Agora poderia ter que ter sempre mais pressão Ele tá simples, ele tá com uma alumina reduzida Tá demorando pra reduzir, então não vou nem mexer, não deixei simples Só com uma gaita Gostoso caminhar macio Bem mais macio do meu Tá bom de bola, Verdão Aí o Verdão, o assolto já foi vencido Tá carregando aí, ó Eu nem enchei bem, porque... Nossa, baixou bastante já Pior que a regula tá bem mais alta Cor em cacete Graças a Deus ninguém tem boeira Preciso que tá aqui aparecendo Ah, daí não voa Só uns buracos ali na sala de chão e não voa Só sair nas rodas olhando e não voa nada Ele soca, vem Fica 10 Vamos lhe entregar essa carga aqui Tem chão ainda pra andar Tchau